Desde que o som desabeste, a lágrima do ar sobre a perna escultura A noite a chuva que cai, na flor, na flor, na flor, na solidão A árvore da flor, na hora do ser tão vindo Mas alguma coisa acontece no bando, a dor de mim Cantando é bom a tristeza, o samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou, o samba vai morrer Beijo de vida no raio, o samba é pai do prazer O samba é filho da dor, o grande poder transformador A tristeza é sem a hora Desde que o samba é samba, sim A lágrima é clara, sobre a perna escultura A noite a chuva que cai, la flor, na flor, na flor Solidão... a onda da flor, na 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 flor Mas alguma coisa acontece Cantando é o cantar de ser Cantando é o cantar de ser Cantando é o cantar de ser